E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Protati e eu vou ensinar pra vocês mais uma brincadeira essa semana. Essa semana, minha ajudante vai ser minha irmã, Juliana. Nós vamos ensinar pra você a música Faz Melão, Faz Melancia. Só que vai ser um pouquinho diferente. Nessa música, nós vamos utilizar, ó, um jogo da anelha. Eu marquei com fita crepe, mas pode ser com giz, com o que vocês tiverem aí. Nós vamos ter que seguir o ritmo da música. Então, eu vou ensinar a primeira parte pra vocês. Ó, eu fico desse lado e quem vocês tiverem aí pra brincar na casa, vocês chamam. E a minha irmã vai ficar naquele quadradinho ali. Tem que ser em lados opostos. Ó, a primeira parte da música vai ser assim. Da abóbora faz melão, do melão faz melancia. Da abóbora faz melão, do melão faz melancia. Essa é a primeira parte. Na segunda parte da música, nós vamos pular com um pé só. Faz docinha, 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 Maria. É assim, só que com a música fica um pouquinho mais difícil, vocês vão ver. Nós vamos fazer com a música agora pra vocês verem como ficou, tá bom? Quem conseguir, grava, manda o vídeo pra gente que eu quero ver quem vai conseguir, beleza? Tá abóbora faz melão, do melão faz melancia. Tá abóbora faz melão, do melão faz melancia. Faz docinha, faz docinha, faz docinha, faz docinha, Maria. Faz docinha, faz docinha, faz docinha, Maria. Quem quiser dançar, vai na casa do Juquinha. Quem quiser dançar, vai na casa do Juquinha. Ele pula, ele roda, ele faz da quebradinha. Ele pula, ele roda, ele faz ser quebradinha Da cobra faz melão, do melão faz melancinha Da cobra faz melão, do melão faz melancinha Faz docinha, faz docinha, faz docinha Maria Faz docinha, faz docinha, faz docinha Maria Quem quiser dançar, vai na casa do Juquinha Quem quiser dançar, vai na casa do Juquinha Ele pula, ele roda, ele faz ser quebradinha E pula, e rola, e faz ser quebradinha Na cobra faz melão, do melão faz melancia Na cobra faz melão, do melão faz melancia Faz docinha, faz docinha, faz docinha Maria Faz docinha, faz docinha, faz docinha Maria É isso aí pessoal, espero que tenham gostado da brincadeira Mande um vídeo nos grupos de WhatsApp, manda pra gente no Facebook Espero que vocês tenham gostado, beijos e até semana que vem Espero que vocês tenham gostado